Música 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 Res Kennedy Não há uma maneira de entender o que você quer Você não sabe o que você quer, mas você não sabe o que você quer Estudia o dia, we have no educação Não, we need a more communication Estudia o dia, we have no educação Não, we need a higher press on your trip Estudia quem estão estão em Youtube, muito nunca mais Estudia quem estão estão em Youtube, muito nunca mais A morte está achando muito Well right, estamos em日本 Um parceiro Muito bem, eu não acho que você k skemos Por um momento muito diga o que você quer Eu acho que é a madeira e a fábrica Eu acho que é um escuro, eu não vou pegar o que é que é que é Estudio D, nós temos no educação Nós não precisamos de invadir Estudio D, nós temos no educação Nós precisamos de uma obra de saúde D, nós temos no educação D, nós temos no educação D, nós temos no educação E aí 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 Obrigado por assistir I want to believe in everything